Como estão os empregos aqui em Curitiba? Você ainda sonha em vir pra cá? E esses conteúdos extremamente desmotivadores que tem na internet aí, que só faz tirar as suas forças e a sua vontade de vir pra cá? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala, galera do canal! Como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Rob. E nesse vídeo, iremos tratar sobre um assunto que foi bem discutido no nosso grupo de WhatsApp do canal, que o link estará aqui na descrição. Antes de qualquer coisa, se inscreva aí, dê um likezinho bacana e me siga nas redes sociais que estarão aparecendo aqui. E também está tudo na descrição do vídeo. Galera, esses dias teve uma discussão muito boa, uma conversa, uma discussão, não de briga, mas uma conversa muito boa sobre esse tempo. Nas duas últimas semanas, compartilharam no grupo uns conteúdos, uns vídeos, umas postagens que são, tipo assim, tratando a pandemia aqui em Curitiba sobre o emprego, sobre vaga de emprego, sobre tudo, como uma forma catastrófica e meio que exageraram demais, né? E também dá a impressão que está tudo acabado e estão praticamente dizendo pra você não vir, estão te desmotivando, estão fazendo tudo isso. Aqui no meu canal, eu nunca vou fazer esse tipo de assunto, nunca vou fazer esse tipo de comentário, porque aqui eu quero incentivar você a vir, quero incentivar você a não perder tempo e não deixar pra depois, mesmo com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. E uma coisa muito importante que eu vi, eu analisei bem esses vídeos, essas postagens, nas redes sociais e tudo, e percebi que não está generalizado. Em uma postagem, você não está falando de algumas áreas, no outro está falando apenas de outra, não está generalizando num todo. Aqui no meu canal, você já percebeu que eu sempre ressalto principalmente duas áreas que não aconteceu nenhuma baixa, nenhuma, praticamente não aconteceu nada nessas áreas que foi supermercados e vigilância, portaria, controlador de acesso, porteiro. Essas áreas não, praticamente não mexeu em nada. Quando alguém chega pra fazer um vídeo falando que está tudo catastrófico, está tudo acabado, não venha, não venha. Falar não, venha, pra quem já comprou uma passagem, pra quem já está conseguindo juntar seus migalhos, seus dinheirinhos, até, ah, eu vou juntar um dinheiro que vai dar pra me segurar e viajar daqui a dois meses, três meses, até o final do ano pelo menos, até agosto, setembro, outubro, não sei. A pessoa já está totalmente esquematizada pra fazer isso. E assistindo esse tipo de comentário, esse tipo de vídeo, esse tipo de material, a pessoa fica totalmente desmotivada. Quando vê a pessoa já gastou, a pessoa acaba gastando, se desmotiva, acha que está segurando dinheiro à toa, que não vai dar certo. O conteúdo do meu canal é focado não somente em vlogs, assuntos, notícias e algumas coisas, mas principalmente para ajudar as pessoas, dar umas dicas, dicas básicas, dicas pequenas, mas que servem de bastante importância pra muita gente que nem sabe por onde começar, o que fazer, como comprar passagem, como eu vou, como eu volto, onde eu vou dormir, onde eu vou comer, o que eu vou fazer, onde eu vou correr atrás de emprego, não sei o que, custo de vida. Eu quero trazer isso tudo pro canal, que cada noticiazinha, cada coisinha que eu falar, eu possa colaborar, contribuir, já é importante pra pessoa não vir com as mãos atadas e não vir totalmente dando tiro no escuro, sem saber o que fazer, saber como se comportar aqui. Aí, nesse momento que você está se programando, fazendo tudo certinho, assistindo os vídeos do canal, sempre procuro ao máximo trazer motivação pra você, se eu conseguir, nos vídeos que eu trago as pessoas pra vir falar, pra dar seu relato, e vai ter muito mais aí pela frente ainda, são pra demonstrar pra você que você tem que tentar, você tem que partir pra frente, tem que cair pra dentro, como a gente fala, cai pra dentro, vai pra cima, não espere o tempo passar. Desde o momento que começou esse vídeo, esses minutos que já passaram, você já está envelhecendo. Então, cada momento que você está perdendo, o tempo não para, galera. É uma frase super clichê, o tempo não para, o tempo não vai esperar. E saiba de uma coisa, lembre da frase mais clichê que existe, que é, eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz, do que me arrepender de nem ter tentado, nem ter feito. Então, tente, faça. Aqui em Curitiba, eu, Rob, canal Fala Rob, falo pra você. Só fica desempregado aqui quem quer, quem é preguiçoso, quem está procurando só a sua área, quem não está sabendo correr atrás de emprego, quem não está atirando pra todos os lados, quem não está fazendo o que é certo, que é correr atrás de emprego mesmo. Aí, a pessoa antes de vir, começa a assistir esse tipo de vídeo, esses conteúdos, fica vendo negatividade, a pessoa já vira a cabeça totalmente, quando vê, está passando os dias, passando as horas, passando as oportunidades, e você depois lá na frente vai pensar, poxa, bem que eu poderia ter ido, porque eu não fiz, porque isso, porque aquilo. Eu me arrependo de muita coisa que eu já fiz na minha vida, uma das coisas que eu já falei aqui no vídeo, e até me cobraram já isso, poxa, Rob, tira tua habilitação. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou postar pra vocês aqui, vocês vão acompanhar junto comigo, mais uma coisa, mais uma evolução minha, que é uma coisa pessoal minha, que eu tenho que ter, e é uma evolução pra todo mundo. Habilitação e carro hoje em dia não é mais luxo, é necessidade. Mas voltando ao assunto aqui, aí quando um youtuber, ou alguém numa rede social qualquer, chega pra fazer esse tipo de comentário, esse tipo de coisa catastrófica, ai meu Deus, a pandemia, tá desemprego, pessoas dormindo na rua, perderam casa, perderam o cara, pelo amor de Deus. Se você for olhar só pra negatividade, é desemprego, é pandemia, é vírus, é não sei o que, a pessoa vai ficar doida, a pessoa nunca vai sair do seu quarto, vai ter que ficar trancada no seu quarto, chorando. E não é isso que você tem que fazer, nesse momento que você tá se planejando, que você tá querendo realizar esse sonho, assista coisas boas, assista vídeos motivadores, tá certo que você tem que procurar, você tem que saber a realidade. Em momento nenhum, eu vou vir aqui com a extrema irresponsabilidade, de dizer pra você que tá chovendo emprego, dizer pra você vir com pouco dinheiro, que dá, pode vir, não. Nunca vou falar isso. Aqui não está chovendo emprego, mas tem emprego. Se você correr atrás, você consegue emprego. Só não consegue, não pega emprego, não consegue nada. Quem é preguiçoso, quem não quer, você tem que ser persistente, tem que correr atrás. Eu fui, fiz várias entrevistas, tá certo que na época que eu vim, não tava com pandemia nem nada, mas não parou de ter emprego, galera. Baixa aí o aplicativo Indead, vá nas redes sociais aí do seu Facebook, sei lá, de qualquer página, de algum grupo de WhatsApp, de empregos, que tem emprego toda hora. E, por exemplo, se você quiser tirar mais dúvidas sobre isso, sobre emprego, sobre como é realmente que tá a situação aqui, entre para o grupo de WhatsApp, tá aqui o link, entre aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Entre e converse, tem muita gente que sempre disponível pra ajudar no grupo, pra tirar suas dúvidas, lhe ajudar. e, repito, pare de consumir esse tipo de conteúdo que vai tirar tuas forças, que vai fazer você pensar duas vezes, será que eu vou, será que eu não... Não, assista vídeos motivadores, eu fiz muito isso antes de vir pra cá. Eu assistia muito conteúdo motivador, assistia muitos vídeos de quem conseguiu. É horrível você, por exemplo, ah, deu ruim em Curitiba, não consegui, deu, vou voltando pra minha terra, não sei o quê. Tem todo esse tipo de vídeo, se você clicar, digitar no YouTube, e vai ter. Pra que você vai querer consumir esse tipo de conteúdo? Se você quer saber, ah, mas eu tenho que ir com... Sabendo se tá tendo emprego ou não, não sei o quê, tá aqui o canal Fala Hobby. Eu estou comprometido com você, meu amigo, minha amiga, que tá assistindo esse vídeo aí. Só fica desempregado aqui em Curitiba quem quer. Tem emprego em supermercado, sempre tem vagas, portarias, serviços gerais, construção civil. Então, pare de assistir esse conteúdo, vou ser redundante aqui nesse vídeo. Eu espero que você entenda de uma vez por todas que quando você tá com uma meta, você tá com um sonho, fique próximo da positividade, fique próximo das pessoas que estão lhe desejando bem. E tem uma coisa muito importante que você tem que entender. Quando você tá querendo viajar, tá querendo fazer alguma coisa, tá querendo realizar um sonho, guarde pra você. Não conte pra todo mundo, não conte pra ninguém. Não vá com sorriso de orelha a orelha, falando, meu amigo, você nem sabe, cara, eu quero fazer isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Não. Tipo, não, fecha o bico. Guarde pra você. No máximo, se você achar que vale, se você achar que vale a pena, fale pra sua mãe e seu pai. Que às vezes tem certas famílias aí que, enfim, né, a minha e eu falei, não vai pra minha mãe, porque eu confio 100% nos meus pais. mas foi só. Tá entendendo? Então, faça isso, guarde pra você. Não vá esperando demais dos seus amigos, dos seus parentes, na grande maioria, dos seus conhecidos, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de rua, seja lá onde for da sua terra, que você vai chegar e dizer, cara, eu quero ir pra mim, eu quero ir pra Curitiba, quero ir não sei pra onde, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nem sempre você vai ser bem recebido, você não vai escutar o que você quer, você vai escutar que você é louco, você vai escutar que vão dizer que você vai voltar com o rabinho entre as pernas depois, que vai dar tudo errado, que não sei o que, pra você tomar cuidado, pra te não dar uma de doido de se aventurar. Eu não vim me aventurar, eu me preparei, eu pesquisei pra caramba, liguei pra todos os proprietários, pra casas e pra tudo, anúncios, móveis, tudo, eu me planejei, galera, planejamento. Espero que esse vídeo deixe você um pouco mais motivado, volte a dar mais motivação pra você não desistir ou achar que não vai dar certo, porque o tempo não espera, o tempo não para, você tá ficando velho a cada minuto, desde o início desse vídeo até esse momento, você já ficou esses minutos aí mais velho. Então, não perca mais tempo, se programe, guarde seu dinheirinho, venha com dinheiro reserva, venha com esperança, venha com fé, venha com força e venha preparado pra andar, pra correr, pra ir deixar bastante currículo, pra fazer entrevistas e pra fazer tudo, venha disposto que você vai conseguir. E pra ajudar o seu amigo Rob aqui, se inscreva aqui no canal, pra ajudar na divulgação, pra ajudar o canal a crescer, pra chegar em mais pessoas, o YouTube tem que entender que você tá gostando do conteúdo. Você se inscrevendo, curtindo, dando comentário aí, qualquer coisa, compartilhando esse vídeo no Facebook e tudo mais, compartilhe esse vídeo com seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, seja lá onde for, compartilhe, pras pessoas verem que não é bem daquele jeito, que não é uma catástrofe, que não tá tudo perdido, não. Isso vai ajudar bastante a você mesmo a criar mais motivação e a fazer as pessoas entenderem que não é nenhum tiro no pé esse seu sonho e essa sua vontade de vir pra cá. E me motiva mais, bem mais, a continuar a fazer esse conteúdo, a continuar, aqui até o momento eu não tô ganhando um centavo pra isso, estou fazendo tudo 100% de coração. Eu tô fazendo porque eu gosto mesmo, eu quero ajudar as pessoas, assim como eu fui ajudado bastante, eu quero ajudar também. Me siga também nas minhas redes sociais aqui, a minha página do Facebook, Fala Rob oficial, e também no meu Instagram, arroba Fala Rob oficial, sempre tô postando stories lá, sempre posto lá quando sai vídeo novo, e é isso aí. Então é isso, muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo e até o próximo. Valeu!